Como definir quem é o seu público? Eu acho que essa é talvez a pergunta que eu mais recebo em todos os ambientes. Independente de ser na fanpage, de ser no Twitter, de ser em meio de resposta dos alunos, sei lá, em aula online, todo mundo sempre pergunta como é que eu defino o meu público? Como é que eu descubro o meu público? Como é que eu sei onde o meu público está? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou o Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing. Aqui no canal você aprende conceitos, táticas e estratégias sobre marketing, seja marketing tradicional, seja marketing digital. O objetivo aqui é ajudar estudantes, empreendedores, profissionais de marketing, agências e consultores de marketing a desenvolver melhores estratégias, táticas e processos de marketing para aumentar o resultado do seu negócio ou do negócio do seu cliente. Para acompanhar o nosso conteúdo, se inscreve aqui embaixo no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e acompanha a Nova Escola de Marketing. Vamos falar um pouquinho, então, sobre público-alvo. O Dorian Torres perguntou lá no Facebook Conhecer o meu público antes de desenvolver o produto ou desenvolver as pessoas durante o processo? O Bruno Papi também perguntou Como criar anúncios mais eficientes e definir com precisão o meu público-alvo? Então vamos lá. A maior parte dos profissionais têm uma ideia, têm um conhecimento e querem desenvolver um produto a partir daquele conhecimento. Eles sabem que a demanda existe no mercado, mas muitas vezes até o vocabulário que eles usam é diferente do vocabulário que os clientes usam. Muitas empresas têm utilizado em pesquisa de marketing uma pesquisa de vocabulário para entender como é que o cliente deles se refere ao que eles vendem. Alguns profissionais vão vender uma técnica e, na verdade, o cliente está comprando o resultado. É a velha história que o Kotler já falava lá atrás de vender o furo ao invés da furadeira. Ninguém quer comprar uma furadeira, mas você precisa de um furo na parede para pendurar o seu quadro ou qualquer objeto que você quiser pendurar lá. No fim, o que o cliente está comprando é o furo. É esse que é o benefício para ele, para poder colocar lá o parafuso e pendurar o quadro. Agora, para chegar até o furo, ele compra a furadeira. Então, se você vender a furadeira a partir dos benefícios técnicos, vai ser mais difícil. Você só vai vender para profissionais. Agora, se você vender o objetivo final do cliente, fica mais fácil você chegar no resultado e vender a furadeira, independente dela ser cara ou barata. Quais são as perguntas que você tem que fazer para o cliente para conseguir chegar nesse resultado? Quais são as etapas que você tem que seguir para conseguir chegar nesse resultado? A primeira delas, entreviste e pesquise. A maioria das pessoas erra na definição da persona porque não pergunta para as personas o que é que elas querem. Ele não pergunta para quem é o público-alvo que vai comprar o diabo do produto ou do serviço o que esse cliente espera. Muitas vezes, esse erro leva a distorções muito ruins. E você acaba apostando numa hipótese que depois não se valida. Então, para você saber o que o seu cliente quer, você tem primeiro que perguntar para ele. Pô, mas se eu tenho um produto novo e não tenho nenhum cliente, para quem eu vou perguntar? Para pessoas que tenham interesse naquele assunto. Você pode fazer isso dentro de uma fanpage, dentro de um grupo no Facebook. Você pode fazer isso em parceria com um site que atende aquele segmento. Você pode escrever um post de blog e promover isso no Facebook, por exemplo. E as pessoas que entrarem nesse post e se cadastrarem ou preencherem uma pesquisa, você liga e entrevista essas pessoas. Então, usando um pouquinho de criatividade, você consegue dar um passo curto e chegar naqueles que seriam os seus potenciais compradores. O segundo passo nesse processo é definir uma hipótese e testar. A coisa mais legal do digital é que ele permite a gente fazer testes rápidos e curtos. E, muitas vezes, baratos. Fazer pesquisa de marketing nos anos 90 significava que você tinha que fazer um estudo aprofundado, contratar uma empresa de pesquisa de mercado, investir em entrevistas, em tabulação, em todo um processo longo, caro e complexo. Hoje, pequenos empreendedores já têm acesso, através da internet, a recursos de pesquisa de marketing mais simplificados. Eles não vão ter a mesma precisão que aqueles grandes estudos de mercado, mas eles permitem que você erre bem menos. Ou seja, você tem mais probabilidade de acertar. O que ninguém fala dentro de empreendedorismo é que empreender é muito mais errado que acertar. Só que todo mundo só divulga os acertos. Ninguém fala daquilo que errou. A história é sempre contada pelos vencedores. E isso acontece também com os profissionais de marketing. Então, quando você define uma hipótese e testa essa hipótese, você acredita que se você tiver um produto com determinadas características, esses clientes vão se interessar no produto, você pode criar uma hipótese de venda, um teste de venda. Você faz uma página, define um preço, uma proposta de valor, e tenta vender isso para esses clientes. No processo, você vai entender o que é que está faltando para melhorar o seu produto. A terceira etapa é você desenvolver uma oferta. A oferta é o conjunto de características que vai compor o seu produto ou o seu serviço. Então, você vai oferecer essa solução para o cliente e vai definir ali dentro quais problemas você vai resolver. Esses problemas podem ser problemas reais, que você detectou na entrevista com os seus clientes potenciais, ou problemas supostos, que você acredita que existem, mas que não tem nenhuma solução no mercado. A partir dessa suposição, você vai criar a sua oferta e ver se ela tem aceitação por parte do mercado. Você vai levar o produto e vai testar ele em pequena escala. Se funcionar, você expande essa escala e assim gradualmente. A quarta etapa é delimitar um público específico. Então, eu sei que dentro da nova escola de marketing eu tenho quatro públicos principais. Eu tenho estudantes de graduação e pós, eu tenho profissionais de marketing, tenho agências e consultores de marketing digital e tenho empresários que estão buscando soluções de marketing para o negócio deles. Toda vez que eu vou produzir um material, eu tenho esses quatro públicos em mente. Eu delimitei quem é o meu público-alvo. Desses públicos, eu sei que tem dois que são mais eficientes e outros dois que são menos eficientes em termos de conectar com as ofertas da nova escola. Mas eu delimitei quem são as quatro pessoas para quem eu me dirijo nesses conteúdos. É a mesma coisa que você tem que fazer com o seu negócio. Saber quem é o seu público principal e quais são os outros públicos ou as outras pessoas que também podem ter interesse pelo seu produto. Na etapa seguinte, você vai usar um pouco da sua percepção profissional, da forma como você está percebendo as coisas. Então, cabe uma dica muito importante aqui. Confia no seu instinto, mas entenda que você não é o seu público-alvo. Recentemente, eu estava numa consultoria com um cliente e ele falou, eu não acho certo anunciar meu negócio no YouTube. Eu não uso o YouTube para ficar assistindo vídeo. Eu nunca cliquei em nenhuma oferta lá. E aí eu fui obrigado a dizer para ele três vezes até ele entender. Você não é o seu público-alvo. As pessoas que compram o seu produto estão usando aquele canal de comunicação e clicam nas ofertas que aparecem. Se você colocar a sua oferta lá dentro, você vai estar alcançando as pessoas que você precisa. Não é o fato de você não utilizar que significa que ninguém o utilize. É um grande erro que a maioria das pessoas comete. Mas você vai precisar do seu instinto, da sua interpretação sobre os dados que você coletou. Se a sua percepção te leva a uma determinada hipótese, confia nessa hipótese. Testa isso até o fim. Agora, você precisa ter bom senso para entender quando uma hipótese falhou e aquilo que você imaginou realmente não funcionou. Outra dica fundamental para você executar essas etapas de pesquisa de público e entender quem é o seu público-alvo é what, listen and learn. Observe, escute e aprenda. Muitas vezes a gente, como profissional de marketing, quer chegar com a solução pronta e dizer para o cliente você precisa disso aqui. E o processo deveria ser o contrário. Você vai observar o comportamento das pessoas, você vai escutar o que elas têm a dizer e você vai aprender o que elas estão tentando te passar como demanda. Então, se você está desenvolvendo um produto para grávidas, por que não frequentar um grupo de grávidas? Vai lá e simplesmente observa. Ouve essas pessoas conversando. Entende quais são os problemas delas. Se você está desenvolvendo um produto para advogados, que tal frequentar um restaurante que é muito frequentado por advogados? Que tal se associar a um clube que advogados frequentam? Que tal bater um papo, fazer um happy hour direcionado para advogados? Quanto mais você observar e escutar o seu público, mais você vai aprender sobre o público. O grande erro é você criar hipóteses a partir da sua percepção e não da percepção do que o seu público precisa. E, por fim, você vai monitorar os feedbacks, os retornos que você tem, as coisas que as pessoas te dizem quando elas recebem a sua oferta, quando elas conversam com você, quando elas tomam ciência do seu produto ou do seu serviço e vai aprender com esses feedbacks. O Bill Gates costumava dizer que os piores clientes são as nossas maiores fontes de aprendizado. E isso é uma coisa extremamente real. O cliente que está satisfeito não reclama. O cliente que foi bem atendido não reclama. É o cliente que reclama, que vai lá e bota o dedo na ferida, que vai lá e liga e desce os cachorros. É desse cara que você tem que tirar os seus principais aprendizados. Porque se ele teve uma experiência ruim, você pode usar o aprendizado com essa experiência para melhorar o seu produto. As pessoas que te dão sugestões de como melhorar são as pessoas que estão te dando as maiores fontes de aprendizado. E aí, quanto mais próximo você está do seu público, mais fácil é você entender o que essas pessoas precisam e desenvolver produtos e serviços mais adequados para esse público. Resumindo isso tudo, a forma de você descobrir quem é o público do seu produto é interagir com diferentes públicos, gerar uma pequena audiência inicial e extrair o máximo de aprendizado possível dessa audiência. Quanto mais você entender as pessoas, mais próximo você vai estar de fazer uma oferta vitoriosa para elas e conseguir criar um bom produto, criar um bom serviço e ter sucesso na sua estratégia. Essa é a nova escola de marketing. Eu sou Rafael Reis e nesse canal eu ensino várias táticas e estratégias para você melhorar as suas ofertas, os seus produtos, os seus serviços e o marketing do seu negócio. Se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, aperta o sininho para receber as notificações ou assina a nossa newsletter lá na novaescola de marketing.com.br. Eu te vejo lá.